Beleza pessoal, aqui como a gente falou, como é que se joga Pokémon Go no carro? O adulto dirige, a criança joga, simples assim, motorista pessoal, não joga Pokémon Go, eu vou dar a volta na quadra aqui, enquanto o Arthur vai pegando alguns Pokestops. Eu vou pegar mais os Pokestops aqui. A gente vai dar só uma voltinha rápida aqui, se brotar algum Pokémon, me avisa. Tá bom. Tem que ser tudo na manha, devagarinho, sem estresse, existe trânsito, tem que respeitar as pessoas. Agora que a gente saiu do Parcão, parou de travar. Olha aí, viu, a gente saiu do Parcão, acho que o sinal na rua deve ser melhor. Agora, a gente vai dar uma voltinha na praça aqui só, se vocês forem acompanhar pelo mapa. Bem de leve para tu pegar os Pokestops. E a gente já vai para casa, finalizar. Essa aqui é a terceira parte, tá percebido, tem que ser bem rápido. Se brotar algum Pokémon que a gente não tem, alguma coisa assim, daí, vai ter também encostadinho. Se não, é só para mostrar para vocês que Pokémon Go e direção não combinam, pessoal. Como o celular, na verdade. O celular em si e direção não combinam. Então, se vocês estiverem dirigindo, não abram watts, não mandem mensagem, não olhem o YouTube, não toquem de música, não joguem Pokémon Go. Deixa o que o carona faz. Olha aí, o Arthur tá mexendo tranquilamente. Tá dando certo as coisas aí, filho? Sim. Viu, eu tô indo devagarinho, a velocidade boa. Dá para ele catar todos os Pokestops. E tem bastante Pokestops no caminho, que vai voltando aqui. Espero que vocês continuem curtindo o canal e as nossas gameplays de Pokémon Go. A gente vai trazendo, eventualmente, que eu gosto de deixar juntar bastante doces de Pokémon, porque é para a gente poder trazer evoluções, né? Só um Pokestop bugou aqui. É, bugou um Pokestop aqui, dá uma esperadinha. Porque o que acontece? Eventualmente nas batalhas dá uma travadinha, que nem agora, no último vídeo do ginásio. Não, pai, não é a gente que bugou, é o Pokestop mesmo. Ah, tá, menos mal. Então, acontece bugagem nos ginásios, nas batalhas, então, assim, acontece. Mas é divertido, é legal fazer a coleção, a gente vai juntando e tudo mais. Então, espero que vocês tenham curtido, né, pessoal? Agradeço demais a presença de todos em todas as nossas gameplays. Tem sido, até foi espantoso, tem sido um sucesso. As quatro últimas gameplays, as quatro primeiras, perdão, gameplays de Pokémon GO, a gente bateu 400 views em cada uma delas. Vou pegar um Pokémonzinho aqui. Beleza, na parte 4 a gente bateu quase 700 views. Ah, tu já tem? Já tem, não tem problema. Tenta catar aí que eu vou falando na volta. Tá bom. Eu tinha fugido, mas não vou pegar de novo. Então, pessoal, tem sido uma série bem proveitosa aqui. Mais uma vez, agradecendo o nosso amigo Eliphas7, do canal The Creeps. Manda um abraço para Eliphas aí, Guri. Abraço, Eliphas. E o Brawlhub. Isso, e o Brawlhub também. Que, além de nos agraciarem com várias peças, né, que a gente conseguiu montar nosso Frankenstein. Ele que me deu a sugestão, assim, ó, cara, o Peter não faz Pokémon GO. Eu gosto tanto, assim, mas às vezes a gente não consegue gravar e tudo mais, dar umas bugadas. Então, tá, vamos. Vamos gravar, então. Veio a ideia, a gente gravou primeiro, foi. Nossa, 300 views. Daí, bora, que bacana. O pessoal curtiu. Gravei a segunda, demais 400 views. Gravei a terceira, 300, 500. O quarto deu 600, e vou para 700. Não sei se deu sucesso nos anteriores, porque eu ainda estou gravando, né. A gente gravou tudo de uma vez só, para não reparem. Mas tem sido bem bacaninha. Enquanto isso, o Arthur vai... Ah, teve erro na rede, daí saiu da batalha. Mas eu acho que eu tinha pegado. Isso aí, pessoal. Então, a gente agradece de mais a presença de vocês. Muito obrigado, né, guri? E manda um tchau. 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 Tchau.